Seja bem-vindo a mais um vídeo de Free Fire, eu sou o Vitro Moisano e galera, e hoje estamos aqui, tá mano? Pra eu falar o seguinte, velho, eu sempre falo em todos os meus vídeos de Free Fire que eu preciso comprar o Miguel, que eu preciso comprar o Miguel e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E chegou a hora, mano, de eu comprar o Miguel pra eu melhorar a minha performance na ranqueada, pra me dar um pouquinho mais de vantagem. Aí eu acho a combinação do Andrew e Miguel perfeita pro meu estilo de jogo, porque eu jogo muito ofensivo, então conforme eu mato, eu ganho mais EP. Então eu acho que seria uma combinação muito legal, pra o meu estilo. O seu estilo pode ser diferente do meu, então estude aí um estilo melhor pra você jogar no Free Fire, tá? Então galera, se você tá gostando dos vídeos de Free Fire aqui no canal, mano, já se inscreve, velho, que eu tô postando todo dia, ao meio-dia, Free Fire. E também deixa aquele likezão, que ó, ajuda bastante, beleza? Beleza! Então let's go e vamos lá, vamos comprar. Beleza? O Miguel aqui já, vamos lá então, vamos desbloquear esse personagem. Peraí, deixa eu só ver se é realmente ele que ganha EP, é esse aqui mesmo. Então beleza, eu acho que vai ser bacana. E vamos comprar aqui o Miguel por 8 mil de ouro, tá? Não vou gastar meus diamantes num personagem. Vou gastar 8 mil de ouro, muito bueno. Agora sim, meu parceiro, agora ó, um mel, tá? E agora vamos ver as skills dele já já. Beleza, voltamos aqui nessa tela, mano. E é o seguinte, velho, eu preciso pelo menos upar as skills dele aqui, né? Então vamos comprar esse aqui, eu não tenho quebra-cabeça o suficiente pra eu upar mais ele. Eu acho que seria muito da hora. Tem bastante coisa aqui, ó, ganha 70 de EP, 80 de EP por cada morte no nível 6. Nossa, que da hora, mano. Agora é o seguinte, vou selecionar o Andrew, vou selecionar o Andrew. Vou até comprar isso aqui do Andrew, tá? Que seria bacana. Mano, eu acho que 8 mil de ouro pra uma habilidade é muita coisa. Mas mesmo assim, vamos lá, vai. Vamos comprar. Ah, vai vir o conjunto, vai vir o conjunto de calça militar e tudo mais. E aqui ele vai aumentar mais ainda a durabilidade. Agora eu gasto diamante porque eu não quero gastar tanto ouro assim, mano. 12 mil é bem absurdo. É verdade. E é o seguinte, galera, vou comprar então a outra habilidade aqui, sem diamante. Beleza, tranquilo. Vou comprar a segunda habilidade, um slot extra. Agora eu posso colocar o assassino louco que ganha 40 de EP por cada morte. Mano, eu acho que isso é sensacional e provavelmente vai me ajudar bastante. Pronto, estamos com o Andrew nível 5, Miguel nível 2. Beleza, até aí. Agora sim, mano. Agora a ranqueada, ó, vai tá, ó. Um mel, meus amigos, um mel. Let's go, vamos com essa skin nova mesmo. Vamos na ranqueada e vamos começar esse jogo nesse exato momento. Beleza, galera, tamo caindo aqui, mano. Mapa das Bermudas. Beleza, tranquilo. Vamos ver aonde que a gente pode cair, né. No caso, eu quero... Mano, eu vou cair em Clock, cara. Clock é um lugar muito legal, tô curtindo muito cair em Clock. Tem bastante gente caindo em Clock também. Então, eu acho que é um lugar bem bacana pra gente cair lá. Acelera esse negócio que eu vou pular agora. Pulei já, vamos pra Clock. Eu espero que tenha bastante gente. Vamos lá, Radarzinho. Pega esses pessoal aí. Tá bom. Cadê o pessoal, velho? Não caiu comigo. É sério isso? Ah, tem um, tem um. Tem um cara. Aparentemente tem um cara. Mas tá bom. Tá, já vou cair em alguma arma por aqui, mano. Cadê as armas? Ó, tem uma FAMAS ali. Tem uma MP40 aqui. É uma MP40? Beleza. Nem clicou. Aê, ganhei 40 GP, velho. Nossa, mano. Essa habilidade é que eu falo pra você, mano. Essa habilidade é pica, mano. Agora sim, mano. Agora sim. Eu tô ganhando 40 GP por cada morte. Isso é muito bom, velho. Vamos lutear rapidão aqui agora. Vamos ver o que tem aqui. Tem capa 2, já peguei o capa 2. Já começamos frenético daquele jeito. Vamos pegar aqui agora as balas. Eu acho que tô com umas balas bacanas. Tem um colete 2. Muy bueno, muy bueno. Olha. Que belezinha, velho. Mochila 3. Por isso que eu gosto muito de clock, cara. Clock tem tudo, mano. Clock tem tudo que você precisa, velho. Só queria uma casinha, mano. Uma casinha eu ia ficar muito feliz, velho. Uma K eu ia ficar feliz demais, velho. Não tem, né? Olha a capa 3. Beleza, mano. Vamos subir aqui. Vamos pegar mais coisa. Provavelmente pode ter alguma coisinha aqui bacana. É, eu preciso trocar essa fama por uma arma melhor, cara. Eu não curto muita fama, tá? Aparentemente nada aqui. Então, bora descer, né? Eu não vi ninguém pra cá. Então, aparentemente eu acho que só tinha um cara mesmo. Então. Opa. Opa. Eu ouvi uns... Eu ouvi um passo, hein, velho. Eu ouvi um passinho, hein, velho. Cadê? Onde que tá esse cara, velho? E agora, mano? E agora? Será que ele tá aqui? Opa. Tá dentro dessa casa. Tá dentro dessa casa, velho. Provavelmente. Deixa ele colocar a cabeça aí que a gente pega ele. Vai, meu brother. Quero ver você. Olha, tem a K aqui, mano. Nem vi. Pô, beleza. Agora sim, mano. Agora sim. Vai, vai, vai. É, o cara aparentemente, velho. Achei. Tá no segundo andar, né? Vai. Boa, mano. Ganhei mais 40 de EP. Tá vendo? Não preciso usar kit ou alguma coisa assim. Então isso vai me dar uma vantagem imensa, cara. Olha, o cara tinha X4 aí. Nossa, esse cara foi abençoado de... Nossa Senhora! Tem kit pra caramba, velho. Nossa, você é um deus. Você é um deus. Meu amigo. Colete 3. Mano, a gente tá muito bom, velho. A gente tá muito bom. Tomo com 12 kit. Tô com muita bala. Cara, eu preciso de uma MP40. Ele tinha MP40? Nem vi, velho. Vou lá checar pra eu pegar uma MP40, velho. Ele não tava com MP40. Tá, beleza. Bom, vou ficar com essa aqui mesmo, então. Por enquanto. Vamos lá pra Factory. Vou já até pegar a parede de gelo também. Vou lutear aquela casa ali, que provavelmente ninguém foi naquela casa. Vamos ver se tem MP40 por aqui. Nada, tem... Opa, granada de gelo. Boa. Duas paredinhas de gelo já. Cara, eu vi um negócio. Eu vi um negócio, mas acho que foi meio... Imaginação, mano. Vou pegar aqui essa 12. Peguei a 12zinha, só pra ocupar o espaço ali. Normalmente eu não uso ela, mas... Bom, vamos lá então pra PIC. Então, já que não tem ninguém aqui na Factory. Opa, tem sim, velho. Pnei demais, velho. E nem muito agora, velho. Já era pra ter matado esse cara, mano. Caramba, não pega o headshot, mano. Chega aí, mano. Vai? Não, nem ferrando. Vai. Uh, você tá, você tá, você tá, você tá louco, hein, velho. Bom, velho. Você agacha e atira ao mesmo tempo. Isso é bom, velho. Isso não é ruim, não. Ufa, mano. Demorei muito, velho. Esse mexia demais, velho. Era um bom jogador, mano. Com certeza um bom jogador. Vou girar o kit aqui já. Bora pra lá. Já ganhei mais EP. Isso é bom. Eu espero que ele esteja com uma MP40. Mais uma mira X4. Acho que eu não precisava, né? Beleza. Mais parede de gelo, que a gente precisa. Granada também. Cara, eu vou pegar essa cara, mano. Mesmo que ele tenha quatro balas, pode me ajudar em alguma hora. Melhor do que uma MP5, eu acho. Vamos lá agora. Em Cochinoc? Não, vamos em PIC. Vamos na tranquilidade. Não tenho medo de Zé Carrinho. Tô com parede de gelo. Opa. Tá. Eu acho que ele tava se curando ou alguma coisa assim. Provavelmente. Cadê? Ele saiu? Provavelmente ele saiu, né? Cadê ele? Ué? Ah, tá. Tô vendo. Tô vendo você. Você pulou do monster. Ele pulou do monster. Não sei se foi a estratégia dele, mas eu achei muito bacana. Ele pulou do monster. O monster foi descendo. Eu pensei que tinha alguém no monster, dentro do monster. Foi legal. Se foi pensado, foi bacana. Tiro, tiro, tiro. É isso mesmo? É isso mesmo que eu estou vendo? Cadê esses caras que estão se atirando? Olha só. Os caras tão metendo bala, velho. Beleza. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Se aproveitamos da situação, mano. Se aproveitamos da situação. Seis mortes já. Tá bacana. Olha. Boca 3, mano. Que abençoado, velho. Esse cara. Bom, por enquanto estamos bem. Eu acho que não tem ninguém aqui na pique. Mano, nem vi onde que o gás está. Vamos meter então o bastão e vamos embora. Ó. Carro. Tirei bastante, mas não o suficiente. Outro cara atirando já em mim. Caramba, velho. Eu já estou com 200 de EP, cara. Isso que eu chamo de personagem foda, mano. Eu curti muito o Miguel, velho. Esse drone aqui me alertando, velho. Ó. Tem cara... Oi. Tem cara ali, velho. Uau. Onde que está esse cara? Atrás da pedra? Ah, estou vendo você, velho. Nossa, velho. Ah, dei muita bala nele, velho. Dei muita bala nele. Só que ele se esconder. Ele está com um cover bom ali. Ele está com um cover muito bom. Só estou preocupado agora com as minhas costas, velho. Eu atirei bastante, fiz muito barulho. Ah, ele sumiu, velho. Beleza, vamos descer para cá então. Eu espero que ninguém venha aqui atrás, velho. Só fico com medo de dizer a costinha. Eu vou ficar nesse terreno alto aqui. Aparentemente não é tão alto assim, porque lá é um pouco mais alto. Cara, eu vou pegar aquele drop, velho. Eu vou atrás daquele drop. Opa. Até coloquei o gelo errado, mano. Pelo amor de Deus. Tá, vou me curar aqui já. Onde que esse cara está, velho? Onde que ele me atira? Onde que você está, meu brother? Porque eu não vi você atirando em mim, velho. Infelizmente. Opa. Achei você, cara. Quase morri, cara. Pelo amor de Deus, mano. Ele meteu muita bala, velho. Mano, se eu não tivesse o EP agora, com certeza eu tinha morrido, tá vendo? O EP salva muito na trocação, velho. Tô com pouca bala, mano. Já tô ficando meio desesperado. Eu acho que tem muita gente dentro das casinhas de Bimazaki. Bom, fechou pra mim, cara. Isso é muito bom. Olha, eu não preciso pegar cogumelo. Eu vi um cogumelo ali, não vou pegar. Já tô com o EP suficiente pra essa partida. Eu espero não morrer, velho. Vou ficar aqui no Hanground. Vou pegar o máximo possível de terreno alto que eu possa pegar, mano. Eu espero não encontrar ninguém aqui. Tem um muro aqui, velho. Tem, peraí, tem dois muro aqui? Por quê? Tá, tinha um cara aqui com a vida muito miada. Com a vida muito miada que provavelmente ele se escondeu a partida inteira. Aí tomou bala e se ferrou. Ô, louco. Tem os caras guerreando ali, brother. Tem os caras guerreando ali, mano. What the fuck? Cadê esses caras? Uh, 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 uh. Ai, velho. Ele ia vindo de 12, eu acho. É bem provável que ele ia vindo de 12, cara. Bom, não vou pegar mais nada. Vamos pra cá e vamos ver onde que os outros estão. Mano, essa folha... Ah, tô vendo. Foda é que tem dois. Eu não sei se esse cara tá de lança, tá? Tá, beleza. Matei. Só falta eu e mais um. Não sei onde o outro cara tá. Por isso eu vou ficar um pouco mais em cima aqui. Cara, eu curto muito a K, velho. Quando eu pego a K, Boca 3, Coronha 3 e X4, mano. Fico muito feliz, velho. Porque a K fica muito potente. Onde que tá esse cara, mano? Ferrou, tá ligado? O cara tá bem escondido. Não tô com uma MP40. Pode dar merda. Ou é essa casa, ou é a outra casa. Vamos ficar aí no aguardo. É, aquela casa. É, aquela casa. Vamos ver se tem. Beleza. E, ó, partidinha foi, ó. O meu, meus amigos. Mais 41 de nível atual, velho. Quase Platina 4. Tá de boa. Tá tranquilo. Nessa temporada, provavelmente, não vou conseguir pegar diamante, eu acho. Na outra temporada, eu acho que eu consigo pegar pelo menos diamante. Ou, quem sabe, um mestre aí, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado. Mano, vocês viram o poder combinado do Andrew com Miguel. Eu acho muito top. Eu acho a melhor combinação do jogo pra quem joga ofensivamente, tá ligado? Se você joga defensivamente, tenta ver qual estilo que você curte de personagem. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí. Fica bastante feliz. Se inscreva no canal, caso ainda você não seja inscrito, beleza? Então, tamo junto. Fiquem bem. E tchau, blá. E tchau, blá.